Ela acha que já é adulta. Ele parece que nunca cresceu. Ela só quer um pouquinho de atenção. Ele paga tanto mico que chama atenção de todo mundo. Ela nunca tá satisfeita. Ele tenta agradar, mas só pisa na bola. Ela... Ela às vezes fica de saco cheio. Vem aí, a cara do pai. Todo domingo uma história de pai pra filha, pra família inteira. Tchau, tchau.